Uma boa tarde a todos, novos vereadores, todos que estão acompanhando o plenário e assistindo pela transmissão. Gostaria de começar passando os trabalhos da semana com um vídeo. Estamos aqui no complexo viário Irenitor 4 Martinez, onde a pedido é nosso, que veio para colocar uma câmera de segurança, para qual efeito? Para efeito de segurança pública e de mobilidade urbana. Por quê? O movimento é grande aqui, aqui pode ser rota de fuga, essa indicação nossa foi atendida, e tem mais uma indicação nossa ainda para ser atendida lá na passagem que liga Jardim, Brasília e Guilherme Gaspar. Então, agradecer ao governo, agradecer ao secretário de segurança pública, o Alexandre, que entendeu a importância de estar contando, instalando essa câmara de segurança aqui nesse anel viário, aqui na entrada e dar acesso ao Jardim Brasília. Muito obrigado. A segurança pública. O som está um pouco alto aí, mas tranquilo. Qual que é a intenção de colocar essa câmara nesse anel viário na entrada do Jardim Brasília? Ali, após a abertura da passagem sobre a linha Férrea, Jardim Brasília, Vila Gaspar, e aquela saída atrás da chácara da Antônio Orlando, então ali o fluxo aumentou muito. Ele pode também ser uma rota de fuga ali. Você não sabe se a pessoa vai sentir a lameda paulista ou entra no bairro. Então, a intenção dessa câmara, Marcos Garrido, doutor Marcos, é para essa intenção de mobilidade urbana e segurança pública. O próximo ouvido, fazendo um favor. Estamos aqui no Vale do Sol, na avenida Antônio Leonório Real. Temos aqui uma canaleta, várias pessoas já reclamaram, tem ligado no gabinete, mandado mensagem. Quem passa aqui nessa canaleta, passa naquele buraco que está ao lado ali, ele deixa o cardan, deixa a para-choque, deixa tudo. É um buraco enorme que tem lá, a valeta. Pessoas me relataram que deixaram na oficina mais de mil reais de prejuízo. Então, vamos mandar para a secretária de obras, para que a secretaria venha aqui o quanto antes e resolva a situação, para quem trafega diariamente aqui pela avenida Antônio Leonório Real. É isso. Vamos mandar a indicação para o governo. Abraço. Essa aí é mais uma indicação de canaletas. Temos que conversar com o governo, conversar com a secretaria de obras, com o trânsito. A cidade está horrível em determinados locais, que tem que ser refeito, essas canaletas aí. Por quê? Muitos, muitos locais. Vem o recap, ela fica afunda. Muitos locais, o trânsito furui muito, caminhões pesados, ela afunda. Então, tem que ser refeito, reavaliar a cidade toda, porque é muito motorista reclamando onde que ele passa. Se ele passar um pouco de velocidade, ele vai deixar ali um prejuízo, para-choque, cardã, escapamento. E aí, é roda que quebra. Então, a secretaria de obras, a secretaria de trânsito, tem que mandar um crédito para essa casa aqui, para refazer a cidade toda, locais que precisam. O próximo slide, fazendo favor. Esse slide aí é de limpeza. Lá no Jardim Arco-Íris. Era uma casa abandonada. Não, não é a primeira vez, Marques. Não é a primeira vez que a gente pede para fazer limpeza nesse local. Isso aí é numa calçada, lá no Jardim Arco-Íris. Conversamos com o pessoal da vigilância, foi muito atencioso. Após a nossa reclamação com a vigilância, um dia foram lá, já fizeram toda a limpeza no local. Então, parabéns ao pessoal da vigilância, um belíssimo trabalho, toda a equipe aí. que fez o trabalho lá. Então, é só agradecer ao pessoal da vigilância, ao combate da dengue. Ali tinha muitas situações de bichos peçonhentos, escorpiões, e a situação foi resolvida. Hoje, tem mais um minuto e 25, 20 aí, é o último dia que nós podemos estar fazendo um pequeno expediente aqui. Mas também, uma coisa que está acontecendo muito, vice-presidente, Aloysio Bras, o Boi, o Dai, após a terceirização, daquela parte administrativa, está havendo muitas reclamações. em que sentido? Tanto aqui na prefeitura, como colocaram agora na prefeitura de volta, é a questão de agendamento. É agendamento. Você vai lá para ser atendido, com uma situação grave que está acontecendo, está agendando para 20, 30 dias. Isso aí tem que acabar. Para um mês, isso aí não existe. Então, espero que a subintendente interina que está no Dai, a Ada, que ela possa tomar uma atitude, conversar com a equipe. Esses dias, recentemente, estava só com duas pessoas aqui na prefeitura, a gente ligou, mandaram mais uma pessoa, porque está sendo xingada, e está acontecendo de tudo nesses atendimentos. Então, é o agendamento que tem que acabar. A pessoa tem que ir no local e ser atendida. Muito obrigado, e uma ótima sessão a todos. Obrigada. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL